Um sentimento de dever cumprido, apesar de ficarmos aí com 60 dias na escuridão da avenida, por um desejo nosso, pela nossa vontade não teria ficado esse tempo, mas infelizmente pela circunstância do projeto da execução, que se alongou aí esse período com toda a avenida no escuro. E claro, uma preocupação, uma segurança, uma segurança para os pedestres, uma segurança para quem trafega de veículo. E a gente sabe que isso é ruim, mas tivemos todos os contratempos e graças a Deus foi sanado. A empresa retomou, conseguiu finalizar e a avenida ficou com já uma cara nova, com os braços, borboletas e as lâmpadas de LED, que faz toda a diferença na iluminação. É importante a gente mencionar que as obras ali, para quem passa pela avenida, percebe que ainda segue. Nós estávamos aguardando a conclusão da iluminação, porque nós trocamos toda a parte de fiação, foi toda a fiação nova, foi feita toda a parte elétrica dele, e aí para outra empresa entrar fazendo o calçamento. Então está fazendo o rebaixamento, então estamos ainda com a avenida em obra, agora a gente sabe que é ruim para quem anda de bicicleta, a pé ali, tem os canteiros com terras, mas vai ter que aguardar mais um pouquinho para a gente conseguir concluir também mais essa etapa dessa obra. Bom, e após essa conclusão desta obra, o que está previsto ali, secretária? Bom, ali a gente vai fazer o calçamento, a gente vai pôr os pavers, vamos colocar alguns bancos e pergolado, dá uma repaginada, vai ter o acesso com rampas também, para que as pessoas caminhem ali no canteiro. Um local de lazer, a gente sabe que tem muita criança, às vezes os pais levam as crianças para dar uma volta na avenida, então vai ter um lugar onde essas crianças poderem ficar, que são os banquinhos ali, lixeiras, a gente vai dar uma organizada nas árvores existentes, então vai ficar uma avenida bem bonita.